Viu só como foi rapidinho? Estamos de volta com Pra Você aqui na nossa TV Horizonte, emissora de Nossa Padroeira, Nossa Senhora da Piedade, padroeira aqui da TV Horizonte, padroeira de Minas Gerais. E a nossa conversa de hoje aqui no programa é com a atriz Teuda Bar, essa querida que já arrancou aqui muitos sorrisos nossos no último bloco, com muitas risadas, e que eu quero continuar, e tenho certeza que você de casa também quer continuar a conhecer as histórias boas que ela tem pra contar pra gente. Teuda, eu quero saber também sobre o Grupo Galpão. Conta pra gente como que tudo começou, essa história tão bonita e que já dura tanto tempo, né? Nossa, eu fico agora que eu tô aqui dentro de casa, de vez em quando eu acho um papel, uma foto, uma coisa, me dá uma deladora aqui assim, porque quem você faz, né, menina? Parado. Nós estávamos há dias, menos de um mês, pra gente abrir um festival lá de Curitiba, com o nosso espetáculo de poesia, que chamava... Eu até já esqueci o nome do... E ia estrear em Curitiba e teve que adiar. Uai, o festival já começou que não teve o festival de Curitiba. É, é verdade. E o nosso espetáculo é quer ver e escuta. Quero um projeto de poesia, um espetáculo de poesia, só de poetas brasileiros vivos. Muitos eventos foram cancelados mesmo nesse período. Muito delicado, sabe? Um trabalho com o Marcelo e o Vinícius, assim, muito delicado, lindo. A gente, sabe, assim, dando tudo pra fazer o trabalho, quase na hora de estrear. É, é um tempo de... Tem que parar e entrar aqui dentro. É um tempo de aprendizado, de aprendizado que eu falo até, de controlar a nossa ansiedade, né? Porque eu imagino você que está acostumada com os palcos, esse contato direto com o público. É um momento delicado esse, né? De ter menos contato com a pessoa. É um momento delicado, sabe, Silvia? Porque, além de tudo, tinha compromissos. Porque você não resolve a coisa na hora, né? Aí eu vou fazer um espetáculo em Curitiba. Não. Isso tem meses de negociação, de contrato, de coisa pra lá, pra cá. Qualquer coisa, você sabe disso? Todo mundo sabe. É verdade, tem todo esse alinhamento. Não é? E aí, quando deu a pandemia, como é que cumpra os contratos? É, é uma situação delicada. E me conta uma coisa, Teuda. Em casa, como que tem sido esse período? Por exemplo, você não está viajando, você não está nos palcos, né? Diretamente nesse contato físico com as pessoas. Você tem aproveitado mais essa facilidade que a tecnologia nos proporciona, de certa forma, pra manter o contato com as pessoas? O que você tem feito aí na sua casa? Olha, eu faço o... Nós estamos, como eu estava te falando, a gente tem que responder a todos os compromissos que a gente tinha assumido. O Galpão tinha compromissos assumidos. Então, nós fizemos, aí nós começamos a fazer. O que é que nós vamos responder, por exemplo, com as poesias? Vamos tentar fazer alguma coisa dentro de casa. Saiu aquele filme, éramos em bando. Tem que ser assim por enquanto. Aí, agora, nós fizemos, por último, fizemos a história, porque a gente pediu ao público que mandasse pra nós histórias de confinamento, que escrevessem suas histórias. Nós recebemos mais de 500 cartas. Aí, nós tiramos algumas pra poder fazer um filme, né? Que eu estou chamando de filme, mas nem sei se posso falar que é um filme. Porque não é filme. Mas está separando o material que vai sair. Não é teatro. Mas também esse é ter um diferencial. A gente faz ao vivo. Mas você falava do vídeo e a gente tem um vídeo de um trabalho seu muito bacana que a gente quer mostrar pra quem está em casa. Então, antes da gente continuar a nossa conversa, vamos assistir. Ah. Oh, my darling, I love you. Hey, to say I so. Oh, my darling, I love you. Ô, Teuda, esse aí é Doida no Quintal. Explica pra gente. Não, é isso que eu estou te falando. A gente tira um espetáculo do Doida pra fazer lá no Cineiro. Ah, é do Doida que você estava explicando agora há pouco. Então, isso tudo surgiu... Não pôde. Não pôde fazer. Ah, meu Deus. A Inês falou, então vamos gravar aí no Quintal algumas coisas. E foi no Quintal mesmo da sua casa? É, no Quintal da minha casa. Ah, que legal, gente. Eu tenho um jardinzinho aqui assim, tenho uma jabuticabeira, tenho uma mangueira, tenho umas frutinhas. Tá, e aí gravou tudo aí e resultou nesse trabalho, então. Gravamos aqui e aí juntou com a imagem que a gente... De um espetáculo que a gente tinha feito em Goiânia. E aí saiu esse trabalho. A gente teve que dar esse... Deu esse retorno. A gente já teve que se descobrir, inventar. Pois é, é isso mesmo. E a gente não é videomake, né? A gente é só atriz, o que é que eu tenho de videomake? De vídeo, né? A gente já falou de tantas experiências suas aqui. Agora eu quero falar do Cirque de Solé. Como que foi para você fazer esse trabalho, hein? O que você sente quando você lembra disso? Imagina que é maravilhoso. Tem muita saudade, tem muita saudade. Porque era uma época que eu estava com muito vigor, né? Tem quanto tempo já, Teuda? Foi em 2003, né? Aham. Tem muito tempo. Já tem, 17 anos. Eu subi a escada, desci a escada. Menina, eu tive que fazer o diabo. Porque depois você vai descobrir que é coisa de seguro. Mas um dia a gente chega lá, tem uma lista de coisas que você tem que fazer no dia. Quando eu cheguei, estava lá escrito assim. Todo mundo hoje no salão não tem treino de nada, é só salto. Tem um airbag imenso. E as meninas tinham que pular desse airbag. Eu falei, eu não vou pular nisso. E eles, pá, fui pular. O outro, mas eu não dava três pontos. Porque era todo menino de Olimpíada, né? Pois é, todo mundo com preparo físico incrível, né? E eu, já velha. E aí? Como é que eu ia? Ué, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou. Aí eles falaram, você sabe que você não pode falar não com o Cirque de Solé. Pois é. Eu falei, eu estou acabando de dizer não. Eu não vou lá. Meu Jesus. Aí, diretoria está te chamando lá em cima, fui eu. Falei com o meu tradutor, você vai comigo. Eu falei, não. Eu falei que eu não era atleta. Eu sou atriz. Eu não vou pular. Eles falaram, por que você não pula? Eu falei, porque eu não faço nada que me tira do churro. Se eu pular de lá, eu vou me estrubicar. Porque eu não sei pular, eu nunca pulei nem em piscina de bolinhas. Como é que eu vou pular aí agora? Minha praia é outra, né? Minha praia é atuar. Quando eu cheguei lá no dia seguinte, estava um cold lá de mão dada comigo, me ensinando a pular da piscina de bolinha. Não era bolinha, era uns cubos de espuma. E ele falava, um, dois, pula. Um, dois, pula de cara. E eu fui gostando. O medo foi indo embora. E eles foram aumentando, foram aumentando. Aí eu tinha que me ensinar a fazer a volta, porque você não pode cair de cara no airbag. Ou você cai de colchinha ou você cai de costa. E aí deu tudo certo. E aí eles me ensinaram a fazer isso. Você faz esse movimento no ar. E aí eu ia fazendo aquilo, me ensinaram a fazer primeiro no cerco. E depois eu fui fazendo pra pular lá dentro. Até que um dia ele falou comigo assim, hoje você vai subir, mas não vai pular. Você só vai subir pra você olhar, pra tirar esse medo, pra você ver a distância, pra você entender como é que é. Aí eu cheguei lá na beirada, ele falou, tá tudo bem o que eu pensava? Ele falou, ah, se eu não tivesse falado que você não ia pular, eu ia falar pra você pular. Eu falei, eu posso? Ele falou, pode. Olha... Eu dei uma olhadinha assim, menina, eu pulei, virei no ar, caí direitinho no meio do airbag. Olha só. E aí o medo foi embora. Mas o que eu gritei, mas o que eu ria, veio todo mundo saber o que tinha acontecido. O que aconteceu, né? Era eu dando gargalhada. Cheguei lá no dia seguinte, tinha que fazer de novo, né? Parar pra falar. Fiz certinho. Outra vez eu falei, agora eu vou arrasar, agora eles vão me ensinar a dar sal. Cheguei lá, acabou. Não tinha mais sal pra mim. Quando você ficou empolgada, ficou confiante, aí acabou. Acabou. Eles precisavam do vídeo. Eles precisavam de uma prova que eu pulava no airbag. Bom, e fez o vídeo, acabou, mas foi uma experiência maravilhosa pelo que você contou. Maravilhosa. Agora, Teoda, pra finalizar a nossa conversa, não falei que o tempo passa muito rápido aqui? Eu queria que você contasse pra gente o seguinte, desde o início da nossa conversa, você tá com esse astral maravilhoso, com esse sorriso encantador, né? Que eu falo que esse sorriso, eu falo que quando a gente sorri, a gente consegue trazer mais leveza, levar mais leveza pras pessoas, mais alegria, né? Às vezes deixa momentos tão difíceis, mais tranquilos, mais leves. Qual que é o segredo? Você tem algum lema de vida que você segue ali, arrisca? Gente, eu preciso de ter gente, porque senão você fica rindo, tem que ir, né? Você vai rir do quê? Você tem que ter gente pra conversar, sabe? Pra contar caso, pra xingar, pra gente brigar, pra tudo. Não é? Então, eu sinto muita falta, sabe? O que mais tá me doendo, sabe? O dia mais liso dessa quarentena toda, foi o dia que o Eduardo veio cá me roubar pra me levar, pra dar uma entrevista lá na Praça da Liberdade. Você gosta de conversar. Eu vi os canteiros de margarina, aí eu dei a entrevista, ele me levou pra tomar um sorvete, aí eu vim embora pra cá. Porque também fica todo mundo com medo de eu pegar o diabo do vírus. Tem que ter um cuidado mesmo nesse momento, mas eu entendo perfeitamente o que você tá dizendo. A gente sente falta de gente, de conversar, de rir, de contar histórias, de trocas, né? Ainda mais a gente que trabalha com comunicação, de certa forma, a gente quer gente por perto. Eu quero agradecer muito, muito a sua participação, a nossa conversa. Eu gostaria de ficar mais tempo aqui batendo papo com você, porque a prosa tá boa, viu? Eu quero te agradecer muito, querida. Quero te agradecer muito, sim. Eu queria terminar o programa lembrando uma entrevista do Cacá Carvalho, que ele falou que é pra gente levar esse momento como quem tá carregando uma luz de uma vela. Não deixar a luz apagar. É verdade. Olha, fica aí essa reflexão pra todos nós. Essa reflexão pra todos nós. Cuidado com essa vela. Vamos tomar cuidado com a nossa vida, né? Vamos ter consciência desse momento. Consciência disso. Teuda, muito obrigada mais uma vez. Fica com Deus, viu? Enquanto passar isso tudo, você tá convidada a vir aqui Obrigada, Círia. Muito obrigada. Pra conversarmos bem de pertinho, viu? Tá certo. E um beijo pro seu público. Um beijo, fica com Deus. Tchau, obrigada. Olha só, gente, o meu recado agora é sobre a campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha já faz parte. A sua ajuda é muito necessária para a continuidade das obras de evangelização e de amparo aos mais pobres. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na sua telinha e aí você vai ser direcionado automaticamente pra ter mais informações sobre esta campanha. Basta apontar a câmera do seu celular, então, para o QR Code que tá aqui na telinha. A sua contribuição, com certeza, torna o mundo muito melhor. Viu? E você pode rever este programa no site da TV Horizonte e também em nossas redes sociais. Um grande abraço. Muito obrigada pela companhia. Na próxima quarta-feira tem mais. Não se esqueça, sempre às duas e meia da tarde aqui na TV Horizonte. Fiquem com Deus. Uma ótima tarde. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.